Ainda tem umas coisas para eu vasculhar por aqui Acho que eu tenho que entrar aqui, tem um negócio vermelho ali piscando Vambora, caverna sinistra Sempre tem erva nas cavernas Estou ouvindo um barulho sinistro Aqui eu tenho que nadar Vamos lá, mergulhar Eu tenho que vir por aqui Não fiz nada Emergir, segurar a bola Não, vamos lá, vamos emergir Isso Agora dá para ir por cima Por que vieste? Por que derramaste esse sangue? Estás aqui para matar-me? Ou é a minha liberdade que desejas? Você disse estar preso aqui? Estou preso aqui Com brilhões mágicos Vagos sem fim Em um labirinto de folhas As crianças Eu sei de tudo Sei o que lhes aguarda Liberte-me, por favor Preciso ajudar Se algo ameaça os órfãos, eu mesmo choro As crianças foram levadas Liberte-me, por favor Pode ser tempestade Calopar sem limites Devo salvá-las Só eu posso Estão preso Estão presa há anos Serei livre novamente Quede as minhas algemas Sangue é minha fuga Um ritual Deverás realizar Com as pernas negras de um corvo O branco dos meus ossos E um garanhão mágico Uma égua selvagem livre Pastando no campo foi pega Escura como um poço sem fundo Negra como as profundezas da noite Tal animal Nem nenhum outro Reúne estes E traz aqui Conseguiu umas pernas de corvo Encontra os meus restos E traz uma montaria Um garanhão nascido dos velhos Um furacão negro feito cavalo O que precisamos de cavalo? A fera e eu seremos um Como quando eu lhe fria Seremos uma tempestade Nada nos deterá Um garanhão selvagem Das campinas úmidas Onde estão os seus peças? Os meus ossos Jazem em um monte solitário Próximo Ao oeste Recolhendo o que preciso para libertar você Recolhas e volta As profundezas da colina O coração podre da árvore Atravessa o meu coração Deixe o sangue fluir Para nascer novamente Devo primeiro perecer Agora vá E volte pela passagem que eu abri Bom galera, agora a gente já tem outra missão Mais um trabalho aqui para fazer É isso aí galera, sejam bem vindos a continuação de The Witcher 3 A gente está saindo aqui da caverna E agora a gente tem uma missão Que é encontrar os ossos do espírito preso Sob a colina sussurrante Usando os sentidos de bruxo Então vamos lá, o minimapa já está dizendo para onde que a gente tem que ir A gente tem que encontrar os restos mortais aqui Para poder fazer uma macumba E trazer de volta aquele espírito da floresta lá Que é tipo uma árvore, sei lá o que que é aquilo Opa Ué, tinha parado ali o neto Esse minimapa não dá para confiar 100% nele não Olha, tem os caminhos aqui para você ir Mas às vezes ele simplesmente tira né Aqui, estou chegando em algum lugar E já tem bicho ali para matar Bruxa aquática Caramba Toma fogo aqui Para você parar de me jogar coisa Ah, ele não morreu ainda Pronto, agora morreu Eu tenho que usar meus sentidos de bruxo né Mas eu não estou vendo nada por aqui não Será que é esse tronco aqui? No Mas será que é essa bruxa aqui mesmo que eu matei? Que estranho cara Esse jogo tem dessas né De vez em quando ele mostra um local Mas tipo não é nada por aqui Bom, então você tem que esperar um pouquinho Opa, estou vendo um negócio vermelho ali Será que é aqui? Beleza, peguei os ossos Agora eu tenho que continuar né Vamos lá Eu tenho que pegar um cavalo preto também né Eu não sei na verdade se eu estou fazendo a coisa certa em libertar aquele bicho né Mas... Vamos lá, tem que tentar né Não pode ficar sem tentar Parece que vai chover Parece que vai chover o que rapaz? É da previsão do tempo é Tá chovendo pra caramba aqui Floresta densa que só Vai ter uns cavalos ali Mas vambora né Vamos continuar Na trilha aqui Tempestade Tempestade Zona cabulosa hein Olha lá na frente Olha os trovões Vamos correr aqui que eu acho que já estou chegando no local já Ih caramba Ih caramba, o local é gigante hein Olha o cavalo Ah não filho, vambora Sentidos de bruxo Não, não Não, não Não vai embora não Que eu quero montar em você Monta aí Hoje é a segunda vez que esse cavalo me derruba Eu tenho que pegar um cavalo preto Eu acho que eu tenho que primeiro ir pra onde está mandando ali né Eu estou sendo teimoso, estou querendo pegar o cavalo primeiro Acho que aqui eu vou pegar alguma coisa pra domar o cavalo Fibro de rã E agora velho Tem que ficar aqui em cima será? Pois é, com o meu sentido de bruxo eu não estou vendo nada por aqui. Só as ervas ali, mas de erva eu não vou precisar. Uma tempestade, droga. É, tempestade, só foi perceber agora. Bom, vou dar mais uma caminhada por aqui em volta, porque de repente eu acho alguma coisa. Só barulho de árvore, velho. E o meu sentido de bruxo não está indicando nada. Aí, o cavalo. Será que eu tinha que trazer o cavalo para cá para poder montar nele? A colina sussurrante. Mais uma vez, o cavalo me tacou para fora. Tem outra aqui. Põe aí, cavalo. Vambora, vambora. Leve um cavalo preto para a caverna e sobe a colina sussurrante. Ah, não vou desistir não, bicho. Eu não tenho o que montar você? Ai, caramba. O que é isso aqui? Não é nada. Vamos lá, vamos lá, cavalo. Ai, caramba. Ai, galera. Pelo jeito eu não estou conseguindo montar esses cavalos aqui não, hein. Vai, vai. Monta, monta, monta. Vira para cá, para cá. Eu acho que eu tenho que montar eles aqui, ó. Aqui em cima. Sei lá. Pô, tem que ser um cavalo específico, né. Nenhum desses três eu consegui ver com sentido de bruxo. Tem mais um aqui, ó. Para galopar, aperte duas vezes o X. Vamos tentar de novo. Não, ele não deixou. Ah, vai, vamos embora, cavalo. Não faz, não. Cara, não tem como, bicho. Tem que ter algum outro jeito de eu pegar esses cavalos. Eu acho que o local que eu tenho que montar eles é aqui. Mas eu devo ter que vir daqui de cima, né. Esperar eles chegarem, sei lá. Olha, o meu sentido de bruxo não está determinando nada para mim. Olha, tem um cavalo ali. Será que ele vai vir para cá? Correr, sentido de bruxo, chamar cavalo. Aperte duas vezes ali, três. Mas aí vai vir o meu cavalo. Será que eu tenho que pegar o outro cavalo usando o carpeado? Não está aí, não sei. Vamos tentar? Aí, carpeado. Fala com ele que é o seu amigo, pô. É, não deu também. Bom, galera, certamente eu preciso de alguma coisa que eu não tenho para poder montar esses cavalos que não estão deixando eu montar. Então, eu vou procurar o que é isso. E aí, depois, no próximo vídeo, eu volto aí já com a resposta para a gente poder continuar a missão. Muito obrigado a todos por terem visto até aqui, galera. Se inscreve aí no nosso canal. São vídeos novos todos os dias, inclusive de The Witcher, tá? Mas de vários outros jogos também. Qualquer dúvida, pedido ou sugestão, é só deixar aí que a gente responde. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.